Olá pessoal, o Minuto CXO de hoje é sobre um livro, Ganhando com a Estrutura de Peões, é do Alexander Baburin, um GM da Irlanda. Esse livro fala algo muito especial sobre a estratégia do xadrez, que é como a gente lida com os peões, em especial a sua estrutura, ou seja, peões dobrados, peões isolados, peões cogantes, e ele já começa o livro com um tema que é muito frequente na prática, que é o peão de isolado. Então esse livro do Baburin ensina sobre maioria de peões na ala da dama, cadeia de peões, o peão avançado em E5, então muita coisa em xadrez depende da estrutura de peões, por exemplo, se um cavalo é melhor que um bispo, se o jogo está bloqueado, ou seja, se o jogo está fechado, o cavalo vai saltar sobre essa estrutura, vai ter então uma vantagem para o cavalo. O par de bispos contra bispo e cavalo, ou então os dois cavalos, isso acontece quando? Quando a gente tem a estrutura mais livre, principalmente peões em ambas as alas. Então é um livro fundamental para a formação do enxadrista. E mais um aviso, aqueles que puderem, faça sua inscrição aqui no canal do CXO, porque toda vez que a gente lançar um vídeo, você recebe um aviso em primeira mão. Até nosso próximo encontro!